Oi, tudo bem? Que honra ter você de novo aqui na nossa clínica. Eu tava dando uma olhadinha na sua avaliação e as suas manchinhas estão um pouquinho salientes de um lado, né? E do outro lado não estão tanto, então você veio retirá-las, né? Certo? Eu acredito que desse lado uma sessão já vai ser o suficiente. Às vezes depois você volta pra uma avaliação, mas eu acredito que sim. E desse lado aqui serão necessárias de duas ou três sessões, pelo que eu vi na sua avaliação. Tá bom? Vamos começar então? Preciso que você deite. Isso, com a cabeça retinha. Ótimo. Assim. Confortável? Não, não, quase não dói não. É só algumas picadinhas assim que pode ser que doa só um pouquinho, mas é bem picadinha mesmo. Não, não, não. Pode ficar tranquila. Isso. Deixa a cabeça bem retinha. Então, vou dar início. Tá bom? Vou começar então com uma limpeza. Isso bem. Como assim... Vamos lá. Chuu-chuu-chuu. 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 Chucucucucucucucucucucucucu Tchau, 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 tchau Eu vou começar passando no seu rosto, aqui na área das manchinhas, esse produto aqui, que ele é como se fosse uma máscara que vai secar no seu rosto, tá bom? Ele vai ficar um pouquinho seco e aí depois eu vou retirar pra ter certeza que a sua pele tá bem limpa, sem nenhuma impureza, tá bom? Porque pra fazer esse procedimento, a sua pele precisa tá muito limpa, muito limpa mesmo e esse produto aqui também vai fazer com que os poros fiquem bem abertos pra receber todos os produtos, tá bom? Então eu vou aplicar esse daqui Pronto Ele seca bem rápido Então eu tenho que espalhar assim bem rapidinho Porque ele vai ficar com uma máscara, tá? Tchau, 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 tchau 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 Ai, acredito que já tenha secado É muito rápido esse produto Ele seca bem rápido e ele adere a pele, sabe? Agora eu vou retirar também Tsss 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 Ótimo Tsss Bom, então eu vou começar aplicando um gelzinho, tá bom? Tsss 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 Eu vou intensificar mais desse lado, que é onde as manchinhas tem uma saliência maior. É um gelzinho bem transparente. Agora, para o outro lado. Ótimo. 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 Tô achando que duas sessões acho que já serão o suficiente. Porque elas estão saindo mais rápido do que eu pensei. Claro né, depois eu vou vir com os outros produtos e tô indo mais. Mas não tá tão, tão, tão grave assim não. Elas estão respondendo bem ao tratamento até agora. Ótimo. Agora do outro lado. Eu vou passar um gel pra começar o próximo tratamento. Vou pegar aqui Chuk 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 Tá sentindo algum incômodo? Não? Não tá doendo nada? Tá bom Qualquer coisa você pode me falar Tá bom? Que eu paro Mas geralmente É em dolor mesmo No seu caso, mesmo desse lado Que tá mais saliente Não tá tão grave Então eu não acredito que não vai doer não Mas qualquer coisa você pode me falar Tá bom? Ótimo Posso continuar? Ok Agora do outro lado Esse lado tá doendo um pouquinho mais Tá Passar um pouquinho mais de gelzinho então Que lhe ajuda a anestesiar Então eu tiver Fazer uma Ótimo Esse produto que eu vou passar agora em você Ele é um pouquinho mais forte, tá bom? Talvez você sinta uma leve ardência Assim no rosto, tá bom? Porque como eu já passei aquele aparelhinho A pele fica muito sensível, tá? Tá vermelhinho, mas é normal Talvez esse dê uma leve ardência Mas logo passa É algum segundo só e já passa Esse produto aqui é mais forte Ele tem uma cor bem escurinha, olha Bem escurinha Se lhe ardei, logo, logo passa, tá? Tá ardendo? Já que passa, tá bom? Vou dar uma esfregadinha assim Pra aderir melhor a pele, tá? Vou tirar o excesso Tá? 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 Então, vamos lá. Isso, agora é do outro lado. Bom, desse lado aqui, ó, somente mais uma sessão vai ser necessária, tá? Eu só não vou insistir mais hoje, porque a sua pele já tá bem sensível e bem vermelhinha. Aí, então por hoje já deu, tá bom? Mas aí na próxima sessão a gente já consegue retirar tudo, tá? Vou só então retirar aqui os produtos pra finalizar. Prontinho. Tá sentindo algum incômodo na pele? Ok, que bom. É, a sua pele parece que aceitam muito bem o tratamento. Agora então só vai ficar faltando mais uma sessão, tá bom? Que você pode agendar na recepção. Então já vou ligar pra recepcionista pedir pra gente marcar pra daqui duas semanas. Pra sua pele ter tempo de descansar. Tá bom? Então, até, 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 até. Tchau.